Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e a Jaque respondeu umas perguntas lá no Instagram dela contando quando vai ser o chá revelação, vai demorar, vai ser em setembro porque ela falou que já quer estar com a barriga de grávida e ela falou que tem certeza que é menina galera, confira aí Eu vou pegar o papapai, papai, pai. Eu vou pegar o papapai, papai, papai. Ai o João de novo E ele vai pegar você Tudo bem, filho? Levanta, dá a mãozinha Nossa, que ótimo Gostaram do vídeo? Deixem embaixo seu comentário Você que ainda não é inscrito, se inscreve Ativa o sininho e as notificações